Bora pessoal, vídeo do Azarado para responder uma pergunta que eu recebo muito, é comum. O pessoal que está começando agora em curso de informática, a gente aprende a fazer aquela rede básica, né? Para fazer em casa, daqui a pouco uma lojazinha melhorada, um escritório e até partir para grandes empresas, né? A gente tem que ter o passo a passo. Azarado, a crimpagem, crimpagem, eu não sei por que colocaram esse nome. O Azarado, a cerca da crimpagem dos cabos, aquelas pontas dos fios ali no conector para colocar no computador lá na rede e tal. Aqueles fiozinhos dentro de um cabo de rede tem ordem certa? Posso colocar de qualquer jeito, qual é a diferença de um cabo para o outro? Tem alguma prática aí sua do que fazer? Pode gravar um vídeo para a gente mostrando? A gente, mas tem aí vídeo na internet falando sobre isso, conteúdo à vontade pessoal, mas a gente quer que você explique. Tá muito estranho, o pessoal quer que logo eu explique, mas não aprenderam em outro lugar, vão aprender logo aqui. Existem dois tipos de conexão, gente. Vai aparecer aí para vocês na tela, é do tipo A e tem a do tipo B. Vou tentar me segurar aqui para não fazer a piada aqui do tipo 0 nem do tipo rei. Eu uso por padrão é sair do tipo A. Posso ligar esses fios, já que fio é tudo igual, na ordem que eu quiser? Pode ligar, gente. Vai funcionar? Muito provavelmente não, mas pode ser que funcione. Eu já peguei em casa de cliente aí nesses anos todos. É a crimpagem de cabo funcionando, não está pegando a velocidade da internet. Peguei esse, não tem muito tempo. Aqui na casa de um senhor que eu montei um cockpit de aviação para ele. E era o problema, ele tinha uma super internet e estava com a velocidade pífia. Eu recomendei a ele um cabo melhorado e pronto, resolveu o problema na hora. Apenas o cabo. Essa sequência que tem no desenho de cores, cor sim, cor não, ela é padrão. Ela tem um sistema ali para evitar interferências e mais não sei o que. Ela tem que ser seguida e é daquele jeito ali. Essa semana passada agora eu fiz uma rede aqui numa loja e tive que refazer todas as conexões de todos os cabos. A pessoa lá que colocou as pontas não acertou um sequer, não acertou um. Então dava ali aquela rede amarela assim que não é possível localizar a rede. A outra dava o X na rede como se não tivesse nem cabo conectado atrás. O outro funcionava com a velocidade que só ficava rodando, 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 mas até conectava. Vocês quando forem começar a fazer uma rede tem que dar muita atenção para o cabo também. Existem alguns tipos de cabo que são os mais conhecidos hoje em dia. Tá aí o CAT 5E. Tem que ter atenção para esses adendos do final, o 5E. O 5 já não presta, não tem mais. Deve ter o 4, né? Porque já chegou o 5. O CAT 5E é o mais comum hoje em dia. O CAT 6 eu já peguei bastante, mas ele é bem mais caro. Tem o CAT 6E, diferente do 6 puro, ele não tem aquela guia central de plástico. Ele é feito já com componentes metálicos. É o que se passou daí para frente, para o 7 e para o 8. O 7 também é bem mais caro, mas também tem uma construção ali que faz com que ele seja mais caro também, mas também são bem melhores. Já tem a dia de hoje o cabo CAT 8, o CAT 8. E isso aí vai aumentando com o tempo, mas também eles são caros, eles não são para qualquer uso. Eu dou sempre essa dica, se você tem um PC e ele está na cara do Gol ali com o seu modem com o roteador, coisa de 1 metro ou 2 metros, comprem aí na internet mesmo um cabo desse já montado, desse que é a numeração mais alta. E o que significa esse CAT, Azarado? Para a gente que trabalha no campo, gente, não precisa ficar decorando nomenclaturas, não, nem nomes, não. Isso para a gente não é prático. É CAT e é gato em inglês. Compre aí o Gato 5E e pronto. Aqui no canal da Azarado eu não ensino termo técnico, ensino prática. Tem uma meia dúzia aí de 3 ou 4 aí que chamam esses cabos de rede de pati-cord. É o mesmo pessoal que chama HP de raulete-pacard, que chama Mac de Macintosh. Então esse tipo de gente, se vocês puderem, vocês nem têm uma amizade. Mas a ordem, tanto para o mais barato quanto para o mais caro, a ordem da crimpagem, da colocação das cores, será a mesmo. E tem uma função também para esses cabos de rede que pouca gente sabe. Mas é isso aqui, ó. Varal de pendurar roupa, gente. Mas que maravilha, um monte de cabinho aqui dentro para arrebentar é difícil. Pode pendurar até edredom molhado. Aí sempre que sobra eu faço um aqui no quintal da casa. Ah, Azarado, e o cara da loja lá que puxou o cabo lá e saiu enrolando no braço e me deu a medida certa sem colocar para medir nem nada? Todo cabo, gente, tem aqui escrito na própria construção dele, tipo do cabo e essas coisas aqui, ó. Cat 5R, vai ficar escrito Cat 6. E tem a medida também. A pessoa quando vai pegar uma caixa daquela, que geralmente com 100 metros, o primeiro aqui vai estar escrito assim, ó. 1 MT. E aí você quer colocar 20 metros. É só ir até o 20 MT. Certa resposta. Isso aí qualquer um que passou da primeira série, você quer fazer essa conta aí, que é conta demais. Uma coisa que vocês têm que ter para trabalhar com isso é um testador de cabos. Tá vendo aqui o meu? É um bem fuleiro mesmo, mas que atende. Tem uns que são melhorados, que eles até identificam dentro da parede, onde é que está o cabo X ou Y. Mas nem é caro, não é barato. E isso aqui também, ó. Vocês têm que ter identificadores. Por sinal, tá para chegar aqui um monte que eu comprei. Isso aqui é bem barato e comprem. Identificadores de cabo, anilhas. E tá vendo aqui, ó? Cortando aqui o cabo da pessoa, ó. Olha que maravilha. Cabo amassado, não vai até o final. Eu não coloco esse negócio da borrachinha aqui, não. Eu tenho o costume de não colocar prendendo a borracha. Até aqui dentro, não. Eu coloco mais para trás. Ah, Azarado, mas fica mais fixo. Ah, não tem nenhuma corom que tem que ficar ali puxando o cabo para trás. Eu, do jeito que eu fiz, eu nunca errei. Desse jeito que toda hora eu pego o pessoal crimpando aqui, amassando a borracha. Toda hora tá com erro. Então eu vou continuar fazendo do meu jeito. Aí, ó. Que maravilha, ó. Tudo errado. Esse aparelhinho, os testadores são muito simples. É uma sequência de luzes do 1 até o 8, porque são 8 fiozinhos ali dentro. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A outra ponta do fio tem uma outra parte desse aparelhinho que tá lá embaixo, para testar. Se você ligou, identificou o fio. Tô indo lá para ver agora. Ali em cima eu sei que tá certo. E na outra ponta? Se estiver acendendo na ordem, é ótimo. Esse aqui ainda não mexi, não. Ah, olha lá. Aqui já até eu vejo que tá com ordem trocada. Mais uma ponta que eu vou ter que mexer, ó. Dá para ver aqui, ó. Visível onde é que tá errado. Quer ver? Dá para ver aqui que o marrom claro, ele ficou no final, ao invés do marrom escuro. Não seguiu a sequência do cor sim, cor não. Mas teve um ali que eu crimpei ainda agora, que ele tá certo. Começar aqui, então. Tá vendo aquele cortezinho ali no cabo? Eu não gosto de usar o cortador de fios, que até vem no alicate nosso de crimpar. Vou até mostrar porquê, mas não é incomum ele passar ali e pegar o fio que tá dentro. Prefiro tirar aqui mesmo na mão, aqui na unha, porque eu sou hétero normativo, bronco, porém ativo. Aqui eu macho o alfa, corto isso aqui no dente. Quem preferir por ali, ótimo. Você pode pegar também tesoura, enfiar aqui dentro, qualquer coisa. Você tem que desencapar isso aqui. Eu puxo bastante, tá vendo? O pessoal fica pegando a micharia do caramba, depois para arrumar uma droga. Eu solto logo um pancadão para a galera aqui. Eu vou organizar agora esses fios aqui na cor, para depois colocar no alicate. Corta esse borrachão que tá sobrando. Separa agora aquelas ordens que elas normalmente vêm já para facilitar. Tem uns que não é brincadeira não, depende da empresa. Mas eles colocam uma cor aqui, que é até difícil você identificar qual é que... O que é o claro, o que é o escuro. Horrível. É que não tem segredo, né? Decorando a sequência. Verde claro, verde escuro. O laranja é o único que muda de local. Laranja clara vai para ali. Vai entrar do lado azul escuro, azul claro. A parte mais difícil é deixar isso aqui reto, para depois poder ir lá e cortar e ficar certinho. Vamos agora de laranja. Corno aqui que fica na cidade de Niterói, aqui no centro da cidade, vendendo suco. Vai passando quieto atrás dos outros, dá aquele gritaço. Laranja! Eu todo mundo toma um susto. O desgramado tá aqui. Desde que eu sou moleque, eu vejo aquele cara vendendo laranja na rua e gritando. Se tiver alguém de Niterói aí, eu posto no comentário aí. Pô, conheço esse velho desgramado. Tá aqui, certinho, tá vendo? Vocês têm que deixar desse jeito aqui, para na hora de cortar ficar mais fácil para vocês. E para não errar, na hora de colocar lá na ponta. Isso aqui é fundamental, o pessoal deixa isso aqui torto e não acerta. Vou cortar agora o excesso aqui. Tem um lado do meu alicate que é o de corte. Vou botar o de cortar fio que eu não uso. Olha, tá vendo? Eu já vou pegar reto e tudo. Que beleza, que beleza, que beleza. Não tem um mais para dentro, nem um mais para fora. É o que não pode. O cabo, aquele chifrinho que a gente aperta, ele vai ficar para baixo, nessa ordem, tá vendo? Ele tá lá para baixo. E aqui você vai até o final, gente. Tem que empurrar mesmo com vontade. Curioso que sempre que eu vou fazer isso aqui, me lembra uma frase que eu já disse muito na minha vida. Ok, eu vou contar até três e vou empurrar em um. Sem pena, sem dó nem piedade. A melhor que é o alicate agora. Tá vendo lá no final, onde você vê os dentezinhos? É o que eu vou entrar aqui para apertar. Empurra mesmo até o final. Tem gente que puxa um pouco para fora. Outro erro também. Ó, foi até o final. Agora eu vou esmagar com vontade. A força que eu tiver, eu vou fazer aqui, ó. Tem que ser forte mesmo. Pronto, tiro. E agora eu pego esse chifrinho aqui, ó. Pessoal, ah, o borrão vai quebrar. Que é o que dá o tec na hora do encaixe e puxa um pouco para cima. Não vai quebrar, gente. A não ser que você botar para cima direto. Pronto, tá feito. Essa aqui é o tipo de clipagem que eu faço. Colocar agora para testar. O de lá de cima tá ligado, né? Vou lá na outra ponta do aparelho. Ligar. A outra ponta é onde fica a bateria. Vou deixar ele aqui já virado de um jeito que eu consigo olhar lá de cima, para não ter que ficar descendo aqui o tempo todo. Tá aqui de onde eu tô, dá para ver lá. Certinho. Agora vai. Posso ligar no computador que vai funcionar normalmente. Tá feito. Vou colocar aqui agora a marcação. Nossa, Arado. Bota aquela anilha que você falou aí de marcação. Ah, o cliente que falou que tinha já, eu não trouxe. Fico carregando essas coisas para baixo, para cima não. Tô usando isso aqui mesmo, né? É o que temos para hoje. Tá bom aí. O negócio vai funcionar. Tá aqui rapidamente agora mais um outro aqui também. Esse aqui nem conecta. Dá como se não tivesse rede de tão errado que tá. Já cortei. Vou fazer aqui rapidamente acelerando, para vocês verem a mesma rotina que eu fiz ainda agora, ó. Parte difícil, que é desentortar. Aí beleza, cor sim, cor não. Tem uns cabos desse aqui também, que não sei o que acontece. É o caso desse aqui, por sinal. Cara, pensa num cabo duro, mas parece até eu quando acordo de manhã. Certa resposta. Pô, para desenvergar isso aqui é um problema sério. Eu não sei se é cabo velho que fica na loja que o pessoal vende. Como a parte principal é aqui, na arrumação dos cabos, antes de colocar o conector na ponta. Quem não quiser ter esse trabalho aqui, como aliás foi o caso aqui do rapaz que crimpou os cabos todos errados, né? Não teve trabalho e errou tudo. Tive que eu vir aqui e refazer. E por sinal, cobrar bem mais caro. E azarado também não é conhecido por cobrar barato não, mas eu meto a mão com vontade. É, já dá já. Vamos lá. Beleza, tá vendo? Certinho, na ordem das cores. O lado da presilha pra baixo. Parte de cima é a lisa. Pronto, vai até o final. Tá vendo? A gente tem que bater lá na frente. Conferir as cores. Dá pra ver por aqui, ó. Certinho. Lá vamos nós do alicate velho de guerra do azarado. Vou falar do alicate agora, por sinal. É a questão do alicate, azarado, é importante. O branco que eu vou começar agora é importantíssimo, gente. Esse aqui é o meu primeiro alicate, ó. Eu não sei nem por que eu não joguei ele fora ainda, se eu vou guardar ele de relíquia. Já tá todo enferrujado. Era comum. Volta e meia eu tava errando um cabo aí, tinha que crimpar de novo. Era bem comum, inclusive. Eu lembro bem. A dica aí, não economiza não, gente. Junta um pouco de dinheiro a mais, uns 40 reais a mais, e compra um desses aqui, ó. Guerreiro. De catraca, ó. Coisa que esses não tem. Nesses aqui, se eu errei nesses anos todos aí, olha que tem ano, hein. Ó, se eu errei uns quatro, somente quatro crimpagens nesses tantos anos aí, usando esse daqui, foi muito, hein. Se esse aqui quebrar, inclusive, acho que eu não vou nem trocar. Vou mandar pra aquele pessoal que faz revitalização de coisa na internet, pra poder reparar ele pra voltar. É esse aqui que eu quero. Aliás, pode dizer que não serve pra nada ainda, pelo menos serve pra mim pra cortar a unha. Tá vendo lá, os dentinhos lá na parte de baixo. Vou contar até três e vou colocar, hein. Um. Isso aí, fica tranquilo que se doeu o aviso. Tá, apertar. Aqui eu esmago mesmo, ó. Hooks mexe. Pego aqui o chifre aqui que passou, puxo um pouco pra cima. Dá pra sentir isso aqui tranquilo, não dá nem pra quebrar. Vai dar um estalo que é uma beleza. Até pra colocar lá dentro é ruim. Ui! Aqui na parte de cima, ó. Tá vendo? Mostrando pra vocês o que acontece quando você vai pegar aquele cortador de fios, ó. Que eu, por sinal, não gosto de usar. Tá vendo? Tem hora que ele pega. É comum. Dentro do fio lá e dá esse corte aqui, ó. Eu já cansei, gente, de pegar rede. Cansei. E dá isso aqui, ó. Tá aqui a ordem do fio acendendo agora. Já crimpei. Do 1 ao 8. Vamos lá pra baixo ver a outra ponta dele. Aqui o computador do caixa. Beleza. Tá feito. Mais um também que não dava nem sinal de vida. E esse aqui ainda, ó. O cara ainda conseguiu fazer a proeza de errar aqui, ó. Num lugar que nem podia. Que é o cabo de rede pequeno que ele colocou. Tudo falhando, ó. Que liga o modem ao switch. Ó, vai nóis. Já crimpei. Vou colocar aqui agora. Mesmo que o cara tivesse acertado lá embaixo, ninguém ia ter internet. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Ah, zarado. Eu fui medir lá o cabo pra colocar na empresa, na casa da pessoa e medir errado. Então, não tem muito drama, gente. O burro não é você. É a trena. Errou! Ou então cortou ali algum rato ou eu o cabo ali. Ah, zarado. Eu posso usar essas emendas? Pode usar, gente. Tem melhores desse aqui. Esse aqui é o bem básico, mas tem um pra os cabos melhorados. É o aconselhável? Não. É o que temos pra hoje? Sim. Então, é isso mesmo. Existe emenda de cabo. É bem barato. E pra vocês que vão crimpar esses cabos mais caros, os CAT 6, 7 ou 8, evitem esses conectores baratinhos que a gente usa sempre. Peguem esses que são invulcros de metal, tá vendo? São conectores bem mais caros, mas com bem mais qualidade. Esses aqui se farão necessários pra crimpar esses cabos melhorados. E se eu pegar aqueles que são de tomada, que pega o cabo e enfia na tomada? Tipo esse assim, né? Pra esse, vocês tem que ter um alicate diferenciado. Que é um alicate que a gente chama de push and down. É empurre e puxe. Atenção! Pra quem não sabe, em inglês, push é empurre. É até bom você saber disso, senão se algum dia você for pros Estados Unidos ou algum outro país que faz língua inglesa, tiver um carro quebrado na pista e o cara estiver te chamando lá, please over here, can you have with my car? Aí vai ficar lá, push, push. Aí você vai ficar puxando, o cara empurrando, pronto, o carro não vai sair do lugar, porque vai ficar um pra lá, vai pagar um cabo de guerra. Certo da resposta. Pizarata é meio cultura. Deixa eu pegar esses negocinhos aqui, ó. E esse aqui é bem fácil de... Isso aqui solta. Pra esse daqui já vai ter a cor. Tá vendo aqui, ó? Uma coisa, ó. Pra colocar cor sim, cor não, cor sim, cor não. Aí é só passar os cabos aqui, ó. Passar direto, passar direto. E esse daqui você vem por cima e aperta e vai cortar. Porque eu até faço um vídeo sobre essas tomadas, pra quem ainda não sabe, mas é meio simples. Normalmente o pessoal que vai trabalhar com informática fazendo curso, vai pegar isso aqui na parte de redes. É bem fácil. Inclusive é até mais fácil do que... Do que crimpar, né? Porque aqui é mais difícil de errar. E é só colocar o cabo depois, sendo que o cabo tem que estar naquela tempagem correta. Essa ordem aqui é aquela ordem que a gente tá aprendendo. Beleza, pessoal. O vídeo aí misturando conteúdo de tela com o passo a passo ao vivo. Só pôr em prática as dicas que eu coloquei no decorrer do vídeo. Porque sempre funcionou pra mim, então sempre funcionará pra vocês que estão começando a trabalhar agora. Lembrando que o canal do Azarado é feito pra ajudar o pessoal que vai trabalhar na área. Pro pessoal que já trabalha nesse caso aqui com rede, isso daqui é beabá. Papel de parede do Azarado aqui treinou de feriado, Azarado deitando todo mundo na porrada com requinte de crueldade. Pra quem é do jiu-jitsu, o Azarado é o único jiu-jiteiro do planeta que ataca a guarda do adversário. Se me puxar pra guarda vai ser finalizado. Espero que o vídeo tenha ajudado. Pra poder afirmar bem e vocês decorarem essa sequência de cor, pra não esquecer do mesmo jeito que eu aprendi, eu coloquei pra vocês aí no primeiro comentário fixado um esquema que eu fiz aqui pra poder facilitar vocês. Então quem gostou da dica é só comentar aí no vídeo. Quem puder se inscrever e dar aquele like maroto no vídeo, eu agradeço também. Se possível ter tirado algumas dúvidas que alguém ainda tinha. E é isso aí. Um abraço a todos, bom trabalho pra todo mundo e fui! Tchau! 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 Tchau!